A notícia do dia, o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de chegar à Polícia Federal para depor no caso que investiga a entrada ilegal no país de joias dadas ao governo brasileiro pela Arábia Saudita serão colhidos 10 testemunhos pela PF. Nós falamos, as falas serão simultâneas, nós temos repórteres lá na sede da PF, Pedro Teixeira está acompanhando a chegada então do ex-presidente Jair Bolsonaro, a previsão de depoimento era exatamente às 2h30 com 10 pessoas depondo em conjunto. Pedro já está aqui, Pedro, o presidente já entrou na PF ou acabou de chegar? Falou alguma coisa com os jornalistas? Não, Lu, a informação foi confirmada pelo nosso produtor Eli Jonas Maia da chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na sede da Polícia Federal que fica no início da Asa Norte aqui de Brasília. Dentro do previsto, os depoimentos estavam marcados para as duas e meia da tarde. A gente não conseguiu registrar a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro porque ele veio num veículo evidentemente descaracterizado, num veículo oficial e não o veículo que ele normalmente utiliza. Por exemplo, os dois veículos que ficaram à disposição com o fato dele ser um ex-presidente da República, os veículos que foram utilizados, por exemplo, no retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil na semana passada. Ele chegou num veículo descaracterizado acompanhado dos seus advogados aqui na sede da Polícia Federal por uma entrada diferente da onde os jornalistas estão reunidos. A gente tinha uma equipe também acompanhando esse movimento, mas como ele veio com um veículo que não era o de costume e entrou aqui na sede da Polícia Federal no momento em que estava tudo mesmo marcado. Viu os depoimentos, os dez depoimentos que serão colhidos na tarde de hoje de pessoas envolvidas no caso das joias sauditas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que terão que explicar pontos da vinda destes presentes, também explicar por que eles foram incluídos no acervo pessoal do presidente da República, as joias que foram entregues em uma agência da Caixa Econômica nestas últimas semanas, inclusive ontem um terceiro estojo foi entregue, um dos estojos que tem um colar de diamantes, que também foi um presente saudita, desta vez para a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ele permanece retido na Receita Federal, mas outros dois estojos foram devolvidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por decisão do Tribunal de Contas da União, são estojos esses que estavam junto do acervo pessoal e que deveriam, na interpretação do Tribunal de Contas da União, permanecer no acervo da Presidência da República. Esses são alguns dos esclarecimentos, tem questões que envolvem, por exemplo, a ida de um enviado especial da Presidência da República à Receita Federal na tentativa de retirar um dos estojos que estava retido na Receita no aeroporto de Guarulhos, este agente da Presidência foi enviado por, respondendo ao Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, então são estes os questionamentos que estão sendo desenhados pela Polícia Federal e que serão explicados nestes 10 depoimentos, entre eles, do ex-presidente Jair Bolsonaro e, como eu disse também, do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Conversando com auxiliares do ex-presidente, Lu, a expectativa é de que ele preste os esclarecimentos, isso porque em outras situações e também com relação às joias, ficou em determinado momento a expectativa de que ele permanecesse em silêncio, afinal de contas nenhum brasileiro é obrigado a criar provas contra si mesmo, mas conversando com os auxiliares do ex-presidente, a expectativa é de que ele se manifeste para a polícia, preste os esclarecimentos que ele indica ser necessário. Entrevista exclusiva dada à CNN na semana passada, antes do retorno dos Estados Unidos ao Brasil, o presidente disse que a imprensa tem acesso a essas informações justamente porque estas joias foram catalogadas entre os itens do acervo da Presidência da República, essa pode ser uma das linhas adotadas de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está aqui na sede da Polícia Federal, a gente não tem evidentemente a confirmação do início dos depoimentos, mas o presidente já se encontra aqui, já se apresentou para prestar este depoimento que estava marcado para começar às duas e meia da tarde. Pedro, eu quero que você fique comigo um pouquinho para a gente tentar até construir essa história aqui para o nosso telespectador, porque nós tivemos algumas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive essa que o Pedro Teixeira se referia agora, que foi dada com exclusividade ao nosso repórter Leandro Magalhães. E o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não tinha problema nenhum, que os estojos seriam entregues. Depois dessa fala, surgiu um outro estojo e esse estojo foi entregue ontem, este último que eu estou falando, à Caixa Econômica Federal, pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas tem um estojo que está complicando mais, Pedro, e é isso que eu quero falar com você, que é o estojo que ficou ali retido na Polícia Federal e esse estojo veio com o ministro Bento Albuquerque, estava na comitiva do ministro Bento Albuquerque, ficou retido na Polícia Federal. O valor dele é infinitamente maior que o dos outros, seria destinado a Michele Bolsonaro, que disse que não sabia absolutamente nada sobre isso, custava 16 milhões, eram joias destinadas a uma mulher. E quem confirma é o Bento Albuquerque, que disse que não, esse é o estojo destinado à primeira dama. E sobre esse estojo ninguém explica muito, porque aí sim o ajudante de ordens do presidente, o Mauro Cid, manda algumas vezes, tenta algumas vezes liberar esse estojo. E aí não tem muito aquela narrativa de que não sabia, né? Como assim o ajudante de ordens, Mauro Cid, tomou essa iniciativa de liberar o estojo para a primeira dama sem conhecimento do presidente Jair Bolsonaro? Esse é um dos pontos que certamente terão que ser explicados à Polícia Federal no depoimento que deve começar daqui a pouquinho aqui na sede da PF, Lu. Porque existe sim um movimento de auxiliares do ex-presidente nos últimos dias do seu mandato, na tentativa de retirar este estojo que, como você bem disse, tinha uma joia que era muito mais valiosa do que aquelas que foram colocadas no acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, um colar de diamantes avaliado em quase 16 milhões de reais. Este é o motivo da retenção deste item na Receita Federal. Os agentes da Receita Federal indicam que se os trâmites fossem feitos da maneira adequada, como, por exemplo, desculpa, eu estou me ouvindo aqui no retorno, se os trâmites fossem feitos da maneira adequada na Receita Federal, indicando que tinha um valor acima do permitido ou que era um item de presente da Presidência da República, que seria indicado no acervo da Presidência da República, esse item não estaria retido. O que aconteceu é que este agente enviado pelo ajudante de ordens da Presidência e do Presidente da República, o Tenente Coronel Mauro Cid, ele tentou fazer esse processo sem que os trâmites necessários, que teriam que ser feitos na Receita Federal, fossem cumpridos. É justamente este um dos pontos da investigação, um dos pontos que devem ter as explicações pedidas pela Polícia Federal nestas investigações todas que estão sendo feitas sobre este caso. É importante ressaltar, viu, Lu, que a Polícia Federal não indica o ex-presidente Jair Bolsonaro como um indicado de forma formal, ou seja, repetindo a palavra, mas ele não é formalmente investigado neste inquérito. Neste momento, ele presta depoimento na condição de testemunha, viu? Pois é, é o direito, inclusive, Pedro, é o direito de todo cidadão, inclusive, ele primeiro é investigado, ele vai prestar os esclarecimentos, e depois a Polícia Federal vai concluir se temos ou não, se há ou não motivos para seguir com essa investigação. Essas são as perguntas. Agora, a gente tem, Pedro, dez testemunhas agora nesse momento, dez pessoas serão ouvidas, e apenas temos aqui, sabemos do ex-presidente Jair Bolsonaro, sabemos do Tenente Coronel Mauro Cid, também do Tenente Cleiton Henrique, mas não temos muitas informações, é possível, até para que elas serão ouvidas no mesmo tempo, e não temos muitas informações, há um sigilo. É possível haver aí uma surpresa, um elemento surpresa nessa história de algum testemunho, indiciamento da Polícia Federal, ou convite para depoimento da Polícia Federal, que pode ainda encrencar, sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu trazer mais uma informação destes dez depoentes, o nosso repórter Telcour e a nossa analista Larissa Rodrigues também trouxeram a informação de que o coronel Marcelo Costa Câmara também será ouvido pela Polícia Federal, ele que faria parte de um gabinete paralelo de inteligência e segurança a serviço do ex-presidente, portanto, participaria destas decisões com relação à logística e dos itens, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. São importantes depoimentos que acontecem na tarde de hoje, afinal de contas, muita gente será ouvida nesta ação da Polícia Federal e certamente algum desdobramento surgirá destes depoimentos, principalmente pela importância das pessoas que serão ouvidas. A gente citou, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que faz parte das decisões com relação aos itens que foram entregues em forma de presente, mas colocados no acervo pessoal de forma irregular, no entendimento do TCU. Também tem o ajudante de ordens, que é personagem importante em diversas investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, sem dúvida, há um momento importante na evolução destas investigações. Pedro, até chegar aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro, saindo dos Estados Unidos, conversou com o nosso repórter Leandro Magalhães, eu já falei sobre essa conversa deles com exclusividade da CNN algumas vezes, e ele tratou o assunto como não tem problema nenhum, não sei por que estão fazendo isso. Inclusive, muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro dizem exatamente isso. Não sei por que vocês estão fazendo isso, porque não tem problema nenhum. Os kits, o TCU mandou devolver, a gente devolve. Se não mandasse devolver, não devolvia. Não explicou exatamente por que um desses kits estaria em poder do ex-piloto de Fórmula 1, o Nelson Piquet. Não explicou exatamente essa tentativa, que parece ser uma tentativa, a gente tem que ter muito cuidado, parece ser uma tentativa da comitiva do ministro Bento Albuquerque de entrar com um estojo de joias de 16 milhões aqui, e depois que chegou ao Brasil, o presidente manteve um certo silêncio, não é tão interessante para o presidente falar. Nesse momento, eu te pergunto isso, porque nós colocamos reportagem nos dois pontos de saída do condomínio do ex-presidente, e nós colocamos você aí para também entender e falar com o ex-presidente. E aí, a gente viu que o ex-presidente driblou todo mundo. Significa que, nesse momento, não é interessante falar, inclusive, sobre qual versão ele dará sobre essas joias que chegaram, que estavam em poder dele, e que agora foram devolvidas ao TCU. Teve, sem dúvida, uma tentativa de diminuir a importância deste depoimento que acontece nesta quarta-feira aqui na sede da Polícia Federal. Os fatores indicam isso. Então, eu estou desde cedo tentando conversar com auxiliares, com integrantes da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eles se manifestam rapidamente, confirmam o interesse do ex-presidente Jair Bolsonaro de prestar os esclarecimentos que são considerados necessários pela Polícia Federal, mas indicam poucos detalhes. O deslocamento, o veículo que foi utilizado neste deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o fato de entrar de forma descaracterizada ou sem um indicativo de que, sim, de fato, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava vindo aqui prestar os esclarecimentos necessários à Polícia Federal, isso tudo já indica uma ideia, né, por parte da equipe do ex-presidente de diminuir a importância do que está acontecendo. Estabelecendo uma linha de comparação com o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, em que o ex-presidente americano Donald Trump fez questão de divulgar quase que todos os passos que ele faria lá em Nova Iorque, quando se apresentaria à justiça americana, isso não aconteceu. É claro que são circunstâncias diferentes, a circunstância do Trump era uma, a circunstância do ex-presidente Jair Bolsonaro é outra. Como eu disse, ele presta o depoimento nesta quarta-feira caráter de testemunha do inquérito, ele ainda não é formalmente investigado pela Polícia Federal, mas, sim, todos os fatores que envolvem o movimento dele, principalmente nesta quarta-feira, indicam um desejo de diminuir o espaço, diminuir a necessidade, por exemplo, de uma imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro entrando aqui na Polícia Federal para prestar esse depoimento. Lu? Pedro, muito obrigada. Eu vou te fazer uma última pergunta, vou te explorar, e é muito rapidinho porque eu tenho que encerrar aqui também o jornal. Existe uma expectativa aí de parte da imprensa, que você se inclui agora, de ouvir o ex-presidente, afinal, depois do depoimento, o presidente tem uma personalidade que pode querer falar. Existe essa expectativa? É, o ex-presidente Jair Bolsonaro é bastante imprevisível com relação a essas entrevistas, principalmente em momentos em que ele não, as pessoas não estão esperando que ele fale, de repente ele pode decidir conversar com os jornalistas, mas, sinceramente, conversando com auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, é muito pequena a chance dele se manifestar depois do depoimento de hoje. Muito obrigada, Pedro Teixeira. Vou te liberar aí para continuar com as suas apurações.